Derrotar Shorvask usando somente mascotes do tipo bicho. Vou estar utilizando o coelho com ímpeto, esquivar e escavar. Lesma conta de seda vai estar com absorver, meleca ácida e mergulho. A lesma enferrujada vai estar com toque e gosmento, meleca ácida e mergulho. Então, bora para a batalha. Beleza, agora vamos abrir com mergulho. Para esquivar do portal do éter. Agora vamos usar a meleca ácida. Embora ela não seja eficiente contra o humanoides, mas ela aumenta a cura do absorver, que vamos usar agora. Absorver novamente. Absorver. E para finalizar, absorver. GG. O diabrete já foi para o... Vamos estar usando aí meleca ácida. Absorver novamente. Agora vamos usar mergulho. Para evitar o dano do expurgar veneno. Meleca ácida. Absorver. E faleceu minha mascote. Vamos trazer para a batalha agora o coelho. Só finalizar aí com o ímpeto. GG. Agora só falta aquela florzinha lá. Broto do pesadelo. Vamos estar usando aí... Esquivar. Ímpeto. Ímpeto. Agora, escavar. Esquivar. Ímpeto. Ímpeto mais uma vez. Ímpeto. Mano, essa mascote cura muito. Agora vamos finalizar aí com o ímpeto. E é isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Falou! E aí E aí E aí